A semana que começa hoje promete fatos novos nas áreas jurídica, política e administrativa aqui de Santa Catarina. Os primeiros fatos ocorrem na área jurídica e acontecem hoje. Às três da tarde, em Porto Alegre, o desembargador federal catarinense Ricardo Teixeira do Vale Pereira vai assumir a presença do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com sede na capital gaúcha. Vai suceder outro catarinense, o desembargador federal Vitor Laos. O desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, natural de Florianópolis, tem 57 anos e 28 de magistratura federal. Já atuou também como promotor de justiça aqui em Santa Catarina, antes de ingressar na Justiça Federal. Formado pela Universidade Federal, tem várias especialidades na área do direito. É filho do falecido Washington do Vale Pereira, alto servidor do Banco do Brasil, que se destacou como provedor da Irmandade do Divino Espírito Santo durante 32 anos. A entidade que atende hoje crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em quatro projetos de amplitude social e educativa. Durante todo o dia de hoje, cerca de 21 mil advogados de Santa Catarina estarão elegendo os seis advogados que vão integrar a lista a ser enviada ao Tribunal de Justiça do Estado para a escolha do novo desembargador. Doze advogados estarão participando dessa eleição direta, inédita na história da OAB catarinense. A lista do sexto vai depois ao TJ, que elegerá três nomes, e um deles será nomeado pelo governador para o cargo de desembargador pelo critério do quinto constitucional. No último final de semana, os presidentes de todas as seccionais da OAB, 51 em toda Santa Catarina, estiveram reunidos na cidade de Joinville. Aprovaram por aclamação a Carta de Joinville, que enfatiza a necessidade da retomada gradativa das atividades presenciais na Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Trabalhista e Justiça Eleitoral. No meio da semana, quarta ou quinta-feira, o governador Carlos Moisés deverá enviar o projeto de reforma da Previdência à Assembleia Legislativa. Negociações continuam sendo conduzidas pelo secretário da Casa Civil, com a participação de líderes parlamentares e envolvendo setores corporativos e também outros poderes. O governador, pessoalmente, está também fazendo a defesa da reforma administrativa. Os secretários mostram os dados sobre a atual situação e as perspectivas sombrias do futuro dos servidores se não houver essa reforma. Carlos Moisés afirmou em entrevista ao Grupo ND que, se não houver essa reforma, a Previdência Social do Funcionalismo Público vai quebrar. Entre os dados considerados mais impactantes e divulgados pelo governo destacam-se, Em dez anos, as despesas públicas com a Previdência Social dos Servidores teve um aumento de 612%. O déficit previsto para esse ano é de R$ 5 bilhões, ou R$ 416 milhões por mês. O Estado de Santa Catarina tem hoje mais servidores aposentados do que servidores ativos. Estas e outras informações estão sendo levadas aos deputados para tentar uma aprovação rápida, ágil, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Obrigado a todos, boa semana, saúde e até amanhã.